Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma cozomba pra te derrubar Oi, ai, ai Você me jogou um feitiço Quase que eu morri Só eu sei que eu sofri Que eu não perdoe, mas vou me vingar Só que na verdade Macumba é uma espécie de árvore africana E também um instrumento musical Macumba é um instrumento musical Chamavam de macumbeiros Os que batiam na macumba E tem outro instrumento Que lembra muito Reco Reco Que também tem esse nome E uma outra curiosidade Quando se fala em religiões africanas Como a Ubanda e Candomblé Aqui no Brasil Lembramos logo do Norte e Nordeste Principalmente na Bahia Mas saibam que segundo o IBGE O Estado brasileiro Com maior principal de adeptos A essas religiões É o Rio Grande do Sul Que chega até 5 vezes a mais que a Bahia Agora vamos às músicas Aquelas que você sempre cantou E talvez nunca tenha percebido Principalmente aquelas que são temas de novelas As músicas são oferecidas aos orixás Principalmente a Iemanjá Preste atenção A primeira é da novela Mulheres de Areia A música é o tema de abertura da novela Que se chama Sexy Iemanjá Novela Renascer A música também fala de Iemanjá Palavra estranha na letra Cariá As pessoas mais antigas dizem Que essa palavra é usada para maldiçoar alguém Ela não tem uma tradução oficial Mas no dicionário informal Cariá quer dizer Habitantes do inferno Na novela Avenida Brasil A música era cantada por Alindo Cruz E era o tema do bairro do Divino A música fala de Ogul Que é conhecido como Deus da guerra Agricultura Do ferro Da tecnologia E Iansã Que é a senhora dos ventos e das tempestades O meu lugar É caminho de Ogulhão Iansã Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar E na novela Porto dos Milagres O tema de abertura também exalta a Iemanjá O canto vinha de longe De lá do meio do mar Não era canto de gente Bonito de ela ainda parece É a rainha do mar Que é manja Adora Adora Rainha do mar E tem essa da senhora do destino Que aposto que você nunca percebeu Era o tema da Maria do Carmo Cordeiro de Nanã Nanã É uma orixá muito querida Entre os adeptos da religião Ela é considerada A mãe de todos os orixás Alguns até a chamam de avó Por ela ser uma anciã É a senhora dos pântanos Dos mangues Das águas paradas Senhora da morte Pois é a responsável Pelos portais de entrada E saída das almas E tem essa também Do Natirux A música Quero ser feliz também Ela também exalta a Iemanjá O Zeca Pagodinho Também tem várias E tem a Margarete Menezes Que a maioria das suas músicas São em homenagens aos orixás Como Dandalunda Que é um orixá Que é considerado A senhora da fertilidade da lua A Daniela Mercury também A maioria das suas músicas São dedicadas aos orixás E não esqueça de dar o like Para fortalecer o canal Muito obrigado pela sua atenção E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau